E aí pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Área 42, aqui quem fala é o Wagner. Eu queria falar pra vocês sobre o evento que teve da Microsoft ontem, dia 15 de novembro. Foi um evento de celebração de 20 anos do Xbox. E o que me chamou a atenção é que eles acrescentaram na lista de jogos retrocompatíveis mais de 70 títulos. Entre jogos de Xbox clássico e Xbox 360. E eu queria mostrar pra vocês, nesse vídeo, três dos jogos que eles acrescentaram lá na lista de jogos retrocompatíveis. Há pouco tempo atrás eles acrescentaram esse aqui também, Ninja Gaiden Black. Ninja Gaiden Black. Que é do Xbox clássico, rodava no Xbox 360 e agora roda no Xbox One e Xbox Series. E também acrescentaram o Black. Que é do Xbox clássico, roda no Xbox 360 e agora no Xbox One e no Series também. Então, e a partir de ontem, dia 15, eles acrescentaram vários jogos. E desses jogos, eu tenho três aqui, que agora roda no Xbox clássico, que é dele original, no 360 que já rodava. E também agora passou a rodar no Xbox One e no Xbox Series. Então, temos aqui o Red Dead Revolver, o Max Payne 1 e o Max Payne 2. O Max Payne 3 também, só que eu não tenho ele original. Tenho ele do 360, mas é gravado. Tenho o do Play 3 original, né? O Play 3 é outro assunto. Tá certo? Então, eu vou fazer o que nesse vídeo? Eu vou mostrar pra vocês esses três jogos aqui funcionando no Xbox One S, tá? Que é o que eu tenho no momento. Tá bom? Então, vamos lá. Vou colocar ali o celular no tripé. E já vou colocar os jogos. Deixa eu só colocar o primeiro aqui, né? Já que eu tô aqui com o celular na mão. Ó, vocês podem ver. E já vai aparecer ali na tela. Ele reconhecendo o disco. Ó, apareceu aqui no cantinho. Agora eu vou pôr o celular aqui no tripé. E vou continuar gravando, peraí. Bom, então temos ali, né? Ó, controle tá aqui. Instale o disco. Aí, apertar. Atualize-o para o seu console atual, né? Aqui pra rodar no console novo tem que atualizar. Aí já apareceu aqui, ó. A arte aqui da capinha dele. E instalando. Aí se eu dou um clique ali, vai lá pra instalação, ó. 3.6 giga. Vou dar um pausa no vídeo e volto quando estiver terminando, tá? Bom, já tá terminando ali, pessoal. Ó, 98%. Terminou. Então, vamos abrir o jogo. Eu vou apagar a luz pra ficar melhor aqui a tela, tá? A intro do Xbox clássico, né? Bem nostálgico. Ó, a imagem tá limpinha aqui pra mim, tá? Mas, às vezes, a gravação no celular fica alguma manchinha, alguma coisa, né? Alguma distorção. Esse jogo, ele tem esse efeito também de filme antigo, né? Que faz parte do próprio jogo. Bom, vou cortar, né? Pra... Pro vídeo não ficar muito grande. Pra quem tem PS4 e gostaria de jogar esse jogo com uma qualidade melhor também, a Sony lançou lá na Play Store uma versão remasterizada dele também um tempo atrás, tá? E... Acho que o preço normal, acho que é 40 e poucos reais. Mas, de vez em quando, aparece na promoção por 28. E tá bem bonito também. Então, vamos lá. Vou não continuar aqui, né? Que eu tinha testado. Pessoal, só a trilha sonora desse jogo aqui é sensacional, meu. Eu vou pular, tá? Essas cutscenes pra... Pra vocês verem a jogabilidade. Esse jogo, ele roda no Xbox 360. Tá no máximo 720p, tá? Pra ele rodar mais ou menos, entendeu? Porque senão o cenário fica... Fica demorando pra poder renderizar. Já aqui não. Aqui ele tá a Full HD, né? Agora você imagina numa TV 4K, né? Vai ficar mais bonito ainda. Quem já liga o recurso HDR e tudo mais, então... Fica mais bonito. Deixa eu ver se tem rifle. Aqui tem rifle também, ó. Desce daí. Vai. Bom, vou passar pro próximo jogo, né? Não vai ficar longo o vídeo, ó. Mas você vê que tá... Jogabilidade fluida, ó. Pelo menos aqui nessa fase aqui o cenário também tá tudo certinho. Certo? Então eu vou tirar e vou passar pro próximo jogo. Então, agora eu vou mostrar pra vocês o Max Payne 1, tá? Vou desligar ele de novo. Eu não mostrei colocando o disco ali no videogame pra não tirar o celular aqui do tripé, tá? Mas quem me acompanha aqui no canal sabe que comigo é tudo certinho, não tem conversa, não. Então aqui, ó. Instalar, né? Também. Já tá instalando ali, ó. Ele tem um tamanho de 2GB. Ponto 180. 2.18 ali, ó. Vai estar lá rapidinho, sim. Então, pessoal. Essa é uma coisa que a gente tem que... Tem que parabenizar a Microsoft, né? Entre várias coisas que eles fazem, pensando na gente, essa questão da retrocompatibilidade. A Sony só foi fazer agora no PS5, né? Que ela deixou os jogos do PS4 retrocompatíveis, né? Mas você vê quanta gente é esperando aí uma retrocompatibilidade do PS3, né? Do PS2. Porque a Sony prefere vender o jogo de novo pra você, lá na Play Store, do que deixar retrocompatível pra você usar o jogo que você tem já. Ó, já instalou. Então vamos lá. Então, nisso, a Sony peca, meu. Peca demais. Ó. Iniciou rápido, né? Imagina num Xbox Series X, hein? Que usa SSD. Deve ser mais rápido ainda pra poder iniciar. Tá, intro. Eu vou tirar, tá? Pra não ficar longo o vídeo. Mais longo, né? Já vai ficar longo, já. Olha como carrega rápido, ó. Eu sinceramente, eu não tô vendo serrilhado, tá? Tá parecendo um jogo de Xbox 360, de PS3. Tá bem legalzinho, viu? Jogabilidade fluida também. Vamos lá. Eu sempre mudo a câmera quando eu vou jogar, senão eu fico olhando pra cima toda hora. Essa câmera é vertical aqui, eu sempre inverto ela. Bom, vocês viram que tá funcionando certinho, né? Esse é o Max Pay 1, ó. Jogo clássico, rodando aí no Xbox One. E também ele roda no Xbox Series também. Então eu vou tirar agora, eu vou passar pro Max Pay 2, tá? Bom, agora eu vou mostrar pra vocês por último, Max Pay 2. O que vai aparecer ali na tela já? Deixa eu apagar a luz. Ó lá. Já apareceu ali o disquinho no canto direito, ó lá. Vou mandar instalar. Atualize-o para o seu console atual, ok? Tá instalando. 2.19GB. Max Pay 3, eu tenho ele do Xbox 360, mas só gravado. Aliás, os meus jogos do 360 é tudo gravado. E já do Play 3 é original, né? Mas, fazer o quê? Não roda no PS4. E nem no PS5, né? Acho que alguns jogos eu vou até vender do PS3 e vou comprar ele no 360. Pra eu poder jogar aqui no Xbox One, né? Com uma qualidade melhor. O ruim é achar jogo de Xbox 360 com uma qualidade boa, né? Se tem a mídia física, né? Porque por ser DVD, costuma ter muito risco. Tá terminando ali, ó. De instalar. 100%. Vamos entrar lá no jogo. Preparando seu jogo. Max Pay 2. Já os jogos de PS3, você acha com menos risco, né? Quando você vai comprar usado. Às vezes até sem nenhum risco. Porque eles são de Blu-ray, né? Gravado em Blu-ray. Agora o do 360 é DVD. E o DVD é uma mídia mais frágil, né? Ela risca com mais facilidade. Então, pra você achar aí um usadinho aí com pouco risco, é meio complicado. Ó, você vê que o som, né? Também da intro, né? Roda fluido, né? Não fica picotando. Você vê que eles fazem um bom trabalho, né? Eles otimizam realmente os jogos pro Xbox One e pro Xbox Series. Olha só o carregamento, ó. Rapidão. Eu vou pular essa intro aqui, tá? Então, começou o jogo, ó. Mais bonita também. Sem serrilhado. Lembrando que é o Xbox One S que eu tenho, que é o mais simples, né? E já tá bonito aqui, hein? Olha. Esse cara toda hora balançando a cabeça. Tá meio doido. Opa, o que é isso aí, rapaz? Vamos pular, vamos pular. Opa. Eita, câmera, ó. Quase que eu morro, meu. Câmera ruim assim, de ver. Deita aí, bichão. Então tá bom, né? Deixa eu ver que tá bem fluidinho o game. Tá ótimo. Tá excelente, rapaz. Um jogo antigo aí, ó. Rodando com essa qualidade aqui. A Microsoft tá de parabéns, meu. Tá de parabéns. Eu sempre fui fã da Sony. E sou ainda também. Mas a Microsoft tem melhorado cada vez mais. E tem prestado uns serviços excelentes pra gente, né? Diz aí, já aí, ó. Retrocompatibilidade. Xbox Game Pass. Se a Microsoft fizer uns exclusivos de peso, no mesmo nível do da Sony, aí acabou pra Sony. Na boa, meu. Beleza? Mas isso aí é assunto pra outro vídeo, né? Então, eu vou encerrando por aqui. Mas antes, eu quero mostrar pra vocês, rapidinho aqui, peraí. Deixa eu encerrar isso aqui. Vou mostrar pra vocês o preço desses jogos. Ué, não quer entrar lá? Às vezes demora um pouco. Pronto, agora eu fui. Quer ver, ó? É o primeiro lá que eu testei, né? Red Dead. Red Dead Revolver. Olha lá. Apareceu, né? Lá na loja, aí ele tá lá, R$ 84,95. Vamos ver os outros. Max Payne. Já apareceu ali, ó. O 1, o 2 e o 3. O 3 já tá o preço aqui, R$ 104,90. Os outros dois, como eu instalei aqui, então aí ele não aparece o preço. Aí tem que entrar aqui pra ver o preço, ó. O Max Payne 1, R$ 84,95 também. O Max Payne 2, vamos ver. Também R$ 84,95. Isso, mídia digital, né, pessoal? Se você tem mídia física deles, que nem eu, com certeza vale mais. Pode chutar aí, no mínimo, R$ 150,00. Entendeu? Por quê? Porque agora ele funciona em qualquer console, né? Da Microsoft. No Xbox clássico. Xbox 360. Xbox One. O S, o X. O FAT antigo. Xbox Series S, o X. Funciona tudo. Então acaba valorizando o jogo. E não só isso, né? Nos dá oportunidade da gente jogar num console melhor. Com uma qualidade melhor também. Tá bom? Então é isso. Só queria mostrar pra vocês esses três games aí funcionando. No Xbox One. E se você gostou do vídeo, peça o seu joinha pra ajudar o canal. E se inscreva pra não perder os próximos vídeos. Um abraço a todos. E fiquem com Deus.